Eu vendi utopias, vendi musões, vendi esperanças, que não são concretizadas. E vendeu também o diálogo, quer dizer, o diálogo. E eu não posso, de maneira nenhuma, tendo força ainda como tenho, a cabeça ainda funciona. Meter a cabeça na areia. Eu não posso dizer que não me meto nisso. O que eu tenho dito às pessoas é o seguinte, eu não tenho ambições de liderar nada, mas estou disponível para dar a minha contribuição aqui que vocês acharam que eu posso ser útil, estou completamente disponível. Porque Santo Bem-Príncipe, já, é um desafio enorme. Claro. Um grande desafio. No país, no Golfo da Guiné, potencialmente rico, já. Com muitas possibilidades. Com muitas possibilidades. Com muitas possibilidades. Tem, sim senhor. Não tem que ter necessariamente petróleo. Não. Não é preciso. Temos o peixe, temos a pesca, a agricultura. Temos uma situação geográfica invejável. Lindo isso. E essa situação geográfica invejável no mundo de hoje, não é? Porque não é por acaso, por exemplo, que nós tivemos a visita do Presidente do Brasil duas vezes. Esta foi o Lula. Sim. O Lula Silva, exatamente. Mas por quê? Por amor a Santo Bem-Príncipe? Não. Devido a importância que o Santo Bem-Príncipe tem. Claro, claro. De Santo Bem-Príncipe para o Brasil, podemos ir 4 horas e 45 minutos, a São Luís do Maranhão. Estamos no centro do mundo. Exato. De Santo Bem-Príncipe para a África do Sul, também são 4 horas e 15 minutos. De Santo Bem-Príncipe para Angola, são 1 hora e 45 minutos. De Santo Bem-Príncipe para Gabadolito, 1 hora. De Santo Bem-Príncipe para Bidjan, 1 hora e 45 minutos. De Santo Bem-Príncipe para Lagos, são 1 hora. Nós ocupamos uma situação ideal. Ideal. Ainda por cima, Santo Bem-Príncipe não tem fronteiras terrestres com nenhum dos países africanos. Está protegido. Pode jogar um papel importante na busca de paz e tranquilidade para toda essa zona. Claro. Servindo intermediário, por uma razão. Como pequeno país, nenhum dos grandes pensarão que nós temos ações potenciais. Imperialistas. Não, não, não pode. Claro, claro. Podemos jogar um papel muito importante aí neste curso de Guiné. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E, portanto, os políticos santuenses, infelizmente, não têm ainda a consciência real do valor... Ganhar as eleições, sim senhor, mas aqui em Santo Bem-Príncipe, um partido político que, mesmo que ganhe as eleições com 55 deputados, se não tiver, se não levar a cabo uma política inclusiva, e se não tentar encontrar um diálogo com todas as forças políticas e a sociedade civil, para nós identificarmos pontos de consensualidade que dizem respeito ao desempenho. E, portanto, o desempenho do país, não convidado nenhum. Quero presidente, eu recordo-me numa expressão sua no discurso na Praça da Independência na altura do 2 de julho. Temos que defender o diálogo. Era isso. O diálogo é importante. Dizia eu, há três anos, que é preciso, neste mundo global, competitivo e vivido em tempo real, devido aos avanços tecnológicos no domínio da comunicação, construir pontos para o exterior, preservando a imagem de um país que é, seguramente, a sua principal marca. Hoje, queria acrescentar que temos de saber também, e ao mesmo tempo, construir pontes, pontes entre nós próprios, independentemente das diferenças, num permanente diálogo construtivo e gerador de consensos estratégicos, que permitam ao país construir um futuro melhor, o futuro com que todos sonhamos desde conquistando a independência. O diálogo nunca será uma causa perdida nem falhada, porque sem diálogo não há democracia nem coesão social. Mesmo que os resultados fiquem aquelas expectativas, o diálogo será sempre um instrumento fundamental para unir as diferenças, enriquecer a diversidade e encontrar caminhos comuns que memorizem as energias da nação para vencer os desafios do século XXI. Em 1985, 1985, o que é que vão dizer? Bom, fiz um discurso do príncipe, e naquelas dúvidas diziam, meus senhores, camaradas, nós vamos passar para a décima classe, 75, 85. Mas temos que reconhecer que nós chumbámos em muitas matérias. Portanto, não vamos cometer os mesmos erros que cometemos até hoje. O que é que é um ano no passado? Santo Meio Príncipe, em Santo Meio Príncipe nós temos militantes do MLSDP, mas a maior parte da população não são militantes do MLSDP, mas têm os mesmos direitos que os outros. Claro, claro. Temos que criar condições para permitir que os não-militantes do MLSDP, a sociedade civil, a tal sociedade, já possam intervir e ter, bom, só que naquela altura não falei ainda do partido político. Sim, sim. Foi nessa altura que mudamos ou modificamos o estatuto do MLSDP e introduzimos o direito a tendências no seio do partido. Para as várias sensibilidades. Para as várias sensibilidades. Exatamente. Isso foi feito no exemplo. Isso foi em 1935. Abrimos, portanto, um espaço... Interno, dentro do próprio partido. Para o partido único. Isso deu a possibilidade, portanto, de... De haver uma democracia interna, a discussão... Muitos elementos que eram da Associação Cívica que mandaram o MLSDP, regressaram ao MLSDP. Claro. Eles tinham parte de uma tendência especial dentro do Estado do MLSDP. Sim. Em 1986, começou a abertura com o Banco Mundial. Foi na altura que, no meu discurso, ele dizia o seguinte, exato. Ter o poder absoluto, exato, não nos leva a lado nenhum. Porque o que nós tínhamos em São José, a estrutura toda do Estado era ditatorial. Exato. Em todos os países africanos, o que é que nós tínhamos? Partidos únicos. Em todos, na altura? Todos. Todos. E acontece que os partidos únicos, exato, surgiram apoiados pela própria potência colonial. Exatamente. Por uma razão. Havia, em África, o que é que nós tínhamos? Rivalidades tribais. Se nós deixássemos, se a potência colonial favorecesse o surgimento de vários partidos... Cada... Cada... Cada facção... É como na Guilherme, que ainda hoje não se entende. Teríamos só nos Camarões... Os Camarões têm mais de 100 etnias. Cabão tem mais de 30 etnias. São 30 partidos. 200 partidos. Claro, claro. Isso iria contra os interesses da própria potência colonial. Perante tanta confusão... Tinha todo o interesse em ter um partido único. Estás a falar em 85. Em 85. E depois vem... Em 89 é que abre só o pluralismo. Em 89, o processo que eu iniciei em 85, culminou em 89 com a Conferência Nacional. Abriu, portanto... A vários passos por partidos. Por outros partidos. E nessa altura não concorre. Nessa altura afasta-se da política. Sim, para deixar as novas forças com o campo... Aberto. Aberto. Porque a figura do Pindagosta era uma figura muito pesada. E era uma figura... Pois. E quis deixar... Porque na altura tinha a sua influência. E, portanto, quis permitir que as pessoas à vontade pudessem discutir. Isso aí também da liderança da MSTP. Deixou abandonou. Deixei a liderança da MSTP. Certo. Para... Para que o partido... Enfim... Tivesse mais liberdade... Então, deres os passos às novas forças. Sim, sim. A gente mais jovem do que é outro partido. Exatamente. Porque... O MSTP que nós temos hoje... Claro. Não tem nada a ver com o MSTP dos anos 75 e 80. Claro. Já não é o MSTP. Não, não, não. Agora é mais liberal. Agora é... Não, não. O MSTP do outro... E o MSTP tem que se adaptar às mudanças... globais. Aliás, no seu discurso de 2 de julho, nós temos que acompanhar a evolução. Eu recordo, eu tenho gravado. O presidente... Deixe-me dizer também isto. Eu vi sempre, em si, uma vida entregue a esta pátria. Era estudante, sacrificou. Sacrificou uma vida. E sempre foi uma referência ideológica democrata. Vejo em si. Porque há pessoas que internacionalmente o classificam. Marxista, mão de ferro. Enganam-se. Enganam-se porque, graças a si, é que Santo Tomé é um exemplo único em África. Onde o processo democrático evoluiu sem carnificina, sem violência. Eu vou explicar. Nós tivemos discussões muito fortes no seio da MSTP. Nos anos 75. Quando seguia Santo Tomé? Havia um movimento da Associação Cívica, por exemplo. Eu sei, eu sei, que era um bocado extremista. Era. 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 Era exatamente. Eu acompanhei-os aí, nas discussões... No seio da MSTP. Quis definir que o objetivo da MSTP era a construção de um socialismo científico. Eu não havia discutido. Isso é uma utopia. Claro, claro. Isso era um marxismo. Eu vivi num país socialista dez anos. Eu conheço o fundo socialista. A Alemanha tinha estrutura socialista, mas não tinha homens socialistas. Homens socialistas nesse momento não existem. O momento que nós estamos a viver, talvez de três ou quatro gerações, é que poderá surgir esse ideal socialista. E cada vez mais dissipado atualmente. Sim, sim. Mas nesse momento... Bom, vocês querem um socialismo em Santo Domingo. Onde é que está a classe trabalhadora? Onde está o barulho, o campaginante? Claro. Isso, claro. Portanto, é uma utopia. A Alemanha disse, vocês, o que é que vocês percebem no marxismo? Nada. Claro. Nunca leram nada. Portanto, não se deixem impressionar com essa propaganda. Já guardaram aqui um a parte. Eu, na altura, era jornalista da Rádio Comercial e fui ao aeroporto. E quando me viu, aliás, veio-me logo como... Está aqui o senhor Barcos, cumprimentou-me. E houve uma pergunta de um jornalista se o pluralismo era mesmo a Sá. É mesmo o pluralismo? Sim, sim. E responde. Eu tenho lá ainda este bocadinho gravado. É verdade que a economia de Santo Domingo estava num processo de liberalização? Estava. Está. E continua. E continua. E continua. Quer dizer que essa cooperação é satisfatória neste ano? Não é satisfatória. Sabe que o mundo inclui. A Zona de Rádio São do Bem-príncipe trabalharam durante algum tempo. Outros que passaram por lá só há algum tempo, mas que têm uma afinidade muito grande com o nosso povo. E eu creio que nesse quadro de ação conjunta, no sentido de nós enfrentarmos as tarefas ligadas ao desenvolvimento do nosso país, necessitamos, portanto, da participação, da contribuição de toda a gente que, direto ou indiretamente, se sinta ligada a Santo Domingo e o presidente, considera este encontro positivo? Sim. Bastante positivo. É positivo. E também, eu gostaria de dizer que senti-me muito sensibilizado pelo facto de ter que encontrar o primeiro homem que subiu ao pico de Santo Domingo. O estatuto do MLSP daquela altura, então, fez a palavra de Santo Domingo. Santo Domingo vai evoluir para construir um sistema não capitalista de desenvolvimento, que é isto, não é nada. Não é socialismo, não é capitalismo, um sistema não capitalista de desenvolvimento. Não é nada. Claro, sim, sim. Bom, isto resultou de várias discussões, teve-se que encontrar umas... Um eu-termo. Um eu-termo. Um eu-termo. Que não foi nada, não era nada. Claro, claro. Bom, portanto, nós... e em 1989, a primeira conferência nacional feita em África foi feita em Santo Domingo. A primeira conferência? Nacional. Eu recebi, esteve nessa conferência nacional, esteve presente os homens do Benin. Sim, sim, sim. Só depois da conferência nacional de Santo Domingo é que Benin realizou a sua conferência nacional. E Benin aparece hoje em África como o primeiro país africano que realizou a conferência nacional, não foi? Por quê? Por uma razão simples. A França depois, com seu poder, é que lançou o Benin. Mas Benin esteve na nossa conferência nacional a assistir. Quando fizemos a conferência nacional, eu recebi aqui uma delegação da Hungria, uma delegação da Polônia, uma delegação da União Soviética. com a presença do embaixador da União Soviética que vivia nessa casa aí. Hum-hum. Pedro, que vieram para me dizer que os soviéticos estão muito preocupados com toda a evolução aqui em Santo Benin Cristo. Eu olhei para o embaixador e disse lá, olha, por respeito ao povo da União Soviética, não nos põe na rua. O que estamos a fazer aqui é aquilo que o povo sempre penso quer. e você diga, o Gorbachev, que acaba de entrar, que aquilo que estamos a fazer em pequena escala, quem sabe bem o que diz que ele será obrigado a fazer em grande escala. Claro. O mundo atual já é um liberalismo, já não tem nada, mesmo as grandes potências, tanto a China já sabe bem perfeitamente. a gente chama o Mao Tse Tung, que conheceu, aliás. Repare. Olha, está normal. Está ali o Mao Tse Tung, que está ali naquela imagem, exatamente. H ENFORCEMENTE HENFORCLA O HOPE O HOPE O HOPE A doğada LADO O HOPE A CIDADE NO BRASIL